Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje vou responder a um amigo nosso. Pergunto a ele, eu até achei um pouco estranha a pergunta, tentei interpretar, eu acho que foi isso que eu entendi. É obrigatório combinar a cor do arco com a cor do instrumento? De jeito nenhum. Inclusive é a primeira vez na vida que eu ouço falar uma coisa dessa. Isso não tem procedência nenhuma. Se você quiser combinar, não existe uma lei que te impeça. Você não pode combinar. Não é disso que a gente está falando. A pergunta é o contrário. Você é obrigado a combinar. E dificilmente você vai conseguir. Porque a variação de cores, tonalidades de um violino, mesmo dentro do padrão clássico, é muito maior do que a variação de um arco. Não é porque a madeira do instrumento, depois de lixada, é quase que branca. Aqui está amarela porque está muito tempo comigo. E aí você faz o verniz e vai trazendo a cor. Ou um alaranjado, ou um castanho, ou um café, um marrom, até um vinho avermelhado. O arco, a maioria dos pau-brasil são desta cor que vocês estão vendo aqui. E eles vão ficando como vocês estão vendo aqui, mais escuro com o toque. Inclusive, às vezes é comum o arco estar mais escuro aqui do que aqui. Porque aqui você segura mais. Então você não é obrigado a combinar estas cores. É raro você ter um pau-brasil com menos brasilina, que deixa ele mais claro. Mas você não precisa combinar a cor de arco com a cor do instrumento. Isso não procede. Não precisa se preocupar com isso. Tá bom? Quem perguntou, espero que essa tenha sido sua dúvida. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.